Como é que estamos, seus maiados? Mais uma vez, uma visita ao Polo. Desta vez, penso que é a última vez que vos vou mostrar o carro sem estar a dar aquele verdadeiro power. O cofre está pronto, faltam só algumas paneleirices, coisas básicas, como ligar o cabo do... o cabo de abrir o capo, o all catch cam, essas pequenas coisas, mas o que eu vos vou mostrar hoje é as tubagens todas feitas, o cofre todo feito pelo Pedro. E então vamos cá mostrar o que é que isto está feito. Como podem ver, a tubagem de ICA está feita, está aqui um serviço, pá, excelente, é excelente o serviço feito pelo Pedro. Os coletores vocês já sabiam, já tinham visto e tal. Está aqui a tubagem do ICA, admissãozita, o intercooler já aplicado, o para-choque no sítio, rádio de água e ventoinha já no sítio. Basicamente, ele da mão do Pedro, está pronto. Falta só aqui, como vos disse, o all catch scan, mais umas paneleirices, mas basicamente é isto. Está aqui a damp. Como podem ver, está aqui um serviço de qualidade. As chacholas. Como vocês já sabem, é excelente. Coisa que o Pedro já nos, já nos habituou. Está ali o chefe da segurança, a descansar. Vou vos tentar mostrar aqui uma coisa, mas é capaz de não dar, porque agora está muito tapado. Vocês conseguem ver aquela, este tubo lá em baixo, e contém aqui, olha, conseguem ver aqui este bocado. Pronto, eu vou vos deixar em fotos. Na altura, eu tinha mostrado que o Pedro tinha-me cortado algumas coisas na frente, para caber o IC e o rádio de água, mas ele fez-me um reforço para não haver problemas. Basicamente é isto, malta. Só vos queria trazer o update deste link de serviço. Alguma coisa que vocês precisem, pá, eu não me canso de dizer. Na descrição, está a página do Pedro. O Pedro faz este tipo de serviço, desde aplicações de ICs, estas tubagens de ICs, linhas de escape, coletores, tudo por medida, como vocês queiram. Pá, o serviço está à vista, a qualidade está à vista, pá, só não vê quem quer. Só não vê quem quer, malta. Da parte do Pedro, da PR Design, está pronto. O LIPO T40, vai-me acabar, então, as panelarias de mecânica, e o carro, então, vai passar para o outro Pedro. Pedro da AKC, é o homem que vai pôr a sua magia a funcionar, certo? Vai dar aqueles tocos, naqueles fecheiros marodos, não é qualquer um que afina um carro a gasolina, certo? Um abraço, malta, e a próxima vez, que vocês me virem à beira do carro, vai ter que ser com loma, loma ali, loma, loma na boa vista, certo? Um abraço, fiquem bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.